A construção do Hospital Universitário de Cajazeiras é uma realidade cada vez mais próxima. O concurso público já foi anunciado e a previsão é de que o hospital comece a ser construído em meados de 2016. Nesta semana, arquitetos e engenheiros da EBSER e da UNOPES, órgão ligado à ONU, estiveram em Cajazeiras realizando reuniões com a direção da UFCG, do Hospital Universitário Júlio Bandeira e representantes da Prefeitura, para discutirem o projeto arquitetônico do novo hospital. De um lado, o projeto de construção começa a ganhar forma. Do outro, os trâmites para o concurso também avançam. O certame foi confirmado no começo do mês pelo reitor da UFCG. A princípio serão oferecidas 306 vagas. A diretora do HUJB deu mais detalhes sobre o processo. Bem, a princípio nós temos as vagas autorizadas pelo Ministério do Planejamento. Isso se deu a partir de um dimensionamento de serviços e de pessoal realizado em parceria da Universidade Federal de Campina Grande com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, que fez um levantamento dessas vagas. O Ministério do Planejamento recentemente autorizou parte dessas vagas. Então, das 500 vagas dimensionadas para o Júlio Bandeira, foram aprovadas inicialmente 306 vagas. A partir da assinatura do contrato da Universidade com a empresa, é que nós teremos mais detalhes, mais informações a respeito da empresa que realizará o concurso, também de como vão ser distribuídas essas vagas. Enfim, aí nós teremos o edital, que será lançado para os dois hospitais vinculados à UFCG. No caso, o Alcides Carneiro, de Campina Grande, e o Júlio Bandeira, de Cajazeiras. Com relação até o final do ano, poderemos ter novidade? Acreditamos que sim. Os próximos passos se darão nos próximos dias, que será a vinda do presidente da EBSE, o doutor Newton Lima, estará aqui em Cajazeiras, virá a Paraíba, fará primeiramente uma visita em Campina Grande, e depois seguirá para Cajazeiras. E com a assinatura do contrato, nós teremos provavelmente o lançamento desse edital ainda esse ano, o concurso somente no próximo ano. Com relação à área desse concurso, serão enfermeiros, médicos, somente a área da saúde? A grande maioria é a área da saúde, também outros profissionais que são necessários ao hospital, terão vagas destinadas provavelmente a pedagogos, educadores físicos, a gente não sabe bem que vagas foram contempladas nesta aprovação, já que a princípio seriam 500 vagas e só foram autorizadas 306. Então, nós não sabemos quais os profissionais estão contemplados, mas, sem dúvida alguma, os profissionais da saúde terão vagas para eles, porque nós vamos compor nossa força de trabalho do hospital. Então, nós temos hoje 75 prestadores de serviço, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais da saúde, e esses profissionais serão, a partir do concurso, serão contratados via EBSE. O diretor do campus da UFCG em Cajazeiras explicou as vantagens da adesão à EBSE para a construção e manutenção do novo hospital. Na verdade, a adesão já foi feita há algum tempo pelo reitor, em nome de toda a UFCG, e o que agora está acontecendo é a contratualização, via EBSE, a assinatura do contrato com a EBSE, o que vai assegurar a sobrevivência, na verdade, desses dois hospitais, do hospital HUJB, que já temos, e onde a EBSE vai passar a gerir esse hospital, não só com relação ao seu financiamento do dia a dia, mas também dos seus profissionais. Nós sabemos que no HUJB nós temos 70, 75 funcionários, prestadores de serviço, que estão sobre a tutela da justiça, funcionários que eram antigos, funcionários da casa, e a partir da sessão do hospital à universidade, a universidade assumiu a responsabilidade por esses profissionais. Agora, com a EBSE, nós vamos ter concurso público de uma instituição federal, então esperamos atrair profissionais com altíssima qualidade, já que os salários também são salários interessantes, do ponto de vista atrativo, econômico, então a gente espera também atrair profissionais bastante qualificados para a nossa população ter, através deles, um serviço de qualidade.